E aí molecada, aqui é o Titio D Vamos gravando uma missão GTA Invasão ao Mane Ted Jones Oracular Eu tenho que fazer o que aqui? Pronto pra jogar? Vamos Cadê tem que ir atrás da galera aqui Eu junto com essa mulher aqui E aí, abre a porta manequim Abre a porta aí Isso, vamos lá, vamos lá de carona agora Para oracular Pelo que eu me lembro, essa missão aqui tem que Invadir um porta-aviões, roubar Acho que dois caças E derrubar os outros aviões Antes que não sei o que Porque eu não li direito Isso, vamos lá, oracular Eita, pedra Cacilda É um porta-aviões mais legal Quando chegar lá, quer ver? Tá chegando o bingolinho Esse porto tá esperando lá já faz tempo Vamos lá, moçada Partir pro ataque Parece o meu pai É o seu Arlindo lá Aí, seu Arlindo Leve o barco em direção sudeste Vai até a embarcação Vamos lá Tá todo mundo aqui Eu Meu pai Olha lá, meu pai tá ali Minha mãe tá lá atrás Dona Rosa Já aqui, escondido aqui É o Gabriel Aí eles estão E a gente Tá saindo um caça Aí o outro caça Ele tá sinalizando ali Tá chegando Sei, eu tô aqui Pode eu tirar algo, alguma coisa Não, a gente não gosta Tem negócio de patô surpresa Isso existe pra nós Cadê? Meu pai tá dirigindo ali Vamos lá, seu Arlindo Tá saindo o dinheiro, seu Arlindo? Isso Agora, vamos lá Maria Sobe, sobe, sobe Onde? Olha lá, tinha um lá em cima Vamos lá, gente Mete bala nesse povo Mete bala, mete bala Parece com a cara aí Isso Parece aí Isso Vamos lá É tiro com tiro Aqui é os caras das metralhadoras Arrepiada Isso, eu matei mais um Vamos lá Corre negada Corre negada Aí tem alguém atrás Estão tirando em quem aí? Vem lá Vou tirar Ah lá, tem um lá Matar todo mundo Mata todo mundo Matei dois com uma bala só Estão aparecendo um Como é que você não erra? Bad Bull Olha lá Mais um Toma bala Toma bala Toma bala Forma de cereja Isso Vamos lá, galera Eu não sei como é que eu vou Eu vou seguir dentro aqui Correr lá pra arriba, eu acho Sobe Sobe, sobe Direita, direita E aqui não correr Vamos lá Vamos lá Corre negada Corre negada Não se pica A bala está com medo lá em cima Ajuda os companheiros Corre por lado Aonde? Aonde? Ai meu Deus, esconde, esconde Aí Jesus Corre, sai da frente Aí a bala está comigo Corre atrás da caixa Vixe, esconde Eu to mais O que é isso? Que medo é esse? Tem ninguém aqui Já foi enquanto não vai pra dentro O que você está pegando ali? O que eu pego aqui? Pegar o caça? Vocês vão pilotar o Hydra O resto vai garantir que chega Tem que ver quem pilotou o Hydra Qual que é o Hydra? Ai, o Hydra é aquele lá Então tem que proteger ele Vai Hydra, vai Tem que proteger o Hydra Vai Hydra Esse aqui? Então vamos embora Eu acho que tem que proteger esse aqui Então vamos embora Vou proteger ele agora Guarda a costa Calvin Costner O cara do Insta lá Vou de cabeça pra baixo agora Porque eu sou o cara mesmo Olha lá Estão tudo lá embaixo Ai meu Deus do céu Ai estão atrás dele Explosion Explosion E agora Olha lá Estão atrás do Hydra de novo Meu Deus do céu Estão atrás do Hydra de novo Isso morreu Vê Ai os caras estão chegando aqui Na minha frente Na minha frente Cadê? Cadê você? Em cima Em cima Não estou vendo Olha lá Olha lá Pega, pega, pega Eu estou tentando aqui Esse meu avião Aqui está com um problema de E vai, vai, tira Isso Pegou Pegou da mira Agora vai o outro Aí já explodiu Aí atira, tira Tira de novo Mata ele Mata, 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 mata Nossa agora tem 300 míssel nele Impossível ele fugir Não vai fugir não Vai Tacando míssel Opa, saiu da mira Opa, saiu da mira Está muito longe Opa, pega, pega, pega Está muito longe Aí vai destruir o Hydra É, eu sei Mas aqui acabou a aceleração Aqui Tem que cortar a caminha Aqui para pegar ele Vai voltar Vai voltar Ele vai voltar E olha Aí Isso Isso Isso, mata, mata, mata Aí, pegou Pegou Mas não Explodiu ainda Mas não vai cair Aí É isso aí Negada Vou proteger Protege, protege É isso aí É a galera Do Top Gun A musiquinha Do Top Gun Isso Essa é a galera Da aviação Oh meu Deus Atirei sem querer Vamos lá Vamos aterrissar agora No Airport Vamos lá Tudo tranquilo 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 e sossegado Desce Desce Top Gun Que é Top Gun Sabe aterrissar Eita Está muito rápido Aí Jesus Atira, atira É isso aí Moçada Essa é a missão Do Paul Invadir Do Pain Salvar o Pain No Drive Para não ficar O Pain Drive Entendeu Aí o malandro Está aí de fogo A raiva desse cara Aí ó Está vendo Esse é o Pain Agora o Pain coloca lá no carro Que é o Driver Pode deixar cair Não deixa cair não Deixe ser bobo Segura essa porcaria Aí Cadê meu pai Meu pai sumiu da missão Olha lá Minha mãe está ali Coraçãozinho Valeu Valeu Obrigadão É isso aí Moçada Concluída a missão De planejamento Nós ganhamos prata E não ouro Mas está bom Né 20 mil 520 Dólares Para conteta Conteta Aquele negócio Que quando enche Você pode pegar Com a teta cheia Fica muito Boa De pegar Nossa Bom vamos ficando por aqui Esse vídeo vai acabar agora Porque eu Fui